Eita quebrou velho e aí galerinha do YouTube aqui quem está falando é ouvido e sejam bem-vindos para mais um vídeozão do Rumo ao Marechal meus amigos estamos aqui hoje no vídeo muito importante antes de lado de cora eita eita antes de qualquer coisa já vai deixando aquele likezão se inscrevendo no canal e também comentando aí né mano sei lá nem começou você nem sabe o que vai acontecer mas já comenta hoje aqui é um momento importante porque nós iremos terminar aqui a última semana do evento terminando a última semana do evento a gente vai ganhar caixa para decidir se a gente vai ganhar Scarlet ou a Barret Mamba mas assim vou te falar reza nela que tá 98 por cento de chance de você ganhar a Barret em duas contas eu consegui tirar Scar em 8 eu tirei a Barret então tipo assim vamos ver como é que dá nossa sorte né vamos completar esse eventinho também acredito que no final desse vídeo a gente já vai estar alcançando major era para o editor ter colocado papapá tava ligado aparecendo o Major eu vou começar aqui jogando uma ranqueada rapaziada para a gente conseguir fazer essas todas as missões aqui da semana 4 eu tô aqui com 68 pontos vamos ver quanto que a gente consegue fazer agora e para que a gente precisa fazer o seguinte rapaziada ganhar 3 rounds é a 3 rounds eu acho que não é uma parada muito difícil não sei que a gente tome a verdadeira surra também um susto aqui tá com esse cara e tem um cara de sniper jogando contra ele não tá errando muito tira então acaba deixando rod difícil para a gente tá ligado parei que era impossível não ganhar 3 rounds mas pelo jeito vai sendo algo assim muito difícil dizia e podendo dizer aqui né 99 desse cara que esse pai tá ligado bem nossa senhora calma aí resetou pensou na vida agora a gente vai trocar tira ou não tem cabimento não tá acertando tira ali agora que eu resetei pensei na vida leva uns 3 aqui no mínimo é assim bugou o cérebro né não tava pegando tiro cara a a a a vem aqui meu amigo vem cá que eu vou matar teus 5 cara aqui é matar teus 5 jogador irmão tá ligado que eu vou eu vou punir agora eu jogamos mal ali mas assim era questão de real tá ligado se você não entendeu nem eu também vou tentar fazer uma banhizinho aqui por cima rapaziada mais um dois aqui com tranquilidade vamos ver se a gente consegue pegar um terceiro lá atrás tem um terceiro lá atrás vamos já se posicionar aqui melhor né para trocar tira com ele tá um dois são dois rapaziada negócio aqui tá diferenciado vambora já ganhamos três rounds que precisava para fazer a missão lá já peguei a visão de como os cara tô marcando vamos fazer isso aqui ó esse caminho que vai poder matar os caras do alá agora primeiro você vem com cuidado né para ver se ninguém roxou aqui pegamos a caixa de ferro infuzinha ninguém é isso chegamos no bome tá vendo lá o ópico em cima do bome lá ó tem um cara na minha esquerda rapaziada tem um cara aqui na minha esquerda ainda tenho certeza aqui ó achei ele sabia pai que é visto já virei lance sabe é isso vamos que dá para ganhar essa aqui agora eu tenho que chegar aqui agora conseguir plantar mano se eu conseguir plantar em um rádio que falta eu sou um monstro e pode ter roxado o fundo tá dois no chão se esconde um pouquinho abre de novo vou matar os dois aqui agora time não 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 acabou de não time deixa de faca na mão que eu vou plantar ninguém faz nada ninguém se mexe ninguém faz nada hein ninguém se mexe ninguém se mexe vamos time vamos time vamos time ae pô fala de mim fala dele aqui e quatro foi plantada com sucesso meu parceira time humilde também tá pedi esse é quatro cara de agora no chão já para um monstro um fundo morri para o fundo sem querer vamos ver até onde a gente já liberou aqui ó mano eu joguei uma partida a gente foi de 68 para 116 absurdo absurdo vamos jogar mais uma ranqueada aqui vamos ver se a gente consegue fazer a boa e fazer mais pontinho aí para fazer aquela trocância outra coisa galera tô jogando mais ranqueada também não só por conta desse evento que tá tendo evento de final de temporada né Temporada já tá chegando ao fim então a gente tá aproveitando aqui para tentar ganhar mais umas caixinhas dois conectar um botou a bomba agora a gente a gente reseta e tenta ganhar um x3 inacreditável aqui eu vou usar uma sacanagem aqui conhecida como arte e manha do vilibase tá ligado arte e manha aqui ó o ruxezinho aqui ó amigão todo round não né Pô na minha área no meu plantão todo round não né pera aí que isso mas eu tô de um que 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 e Nossa que deletada sinistra mano olha esse skylight rapaziada essa skylight que eu tenho a chance de ganhar assim que eu terminar o evento será que eu vou ter essa sorte vamos ver vamos ver vamos ver também essa mochila que é isso mas tá levando uns 50 bag aí né Mano, a gente vira essa partida aqui, né Isso aqui eu tenho certeza Eu confio no meu time aqui, meu time tá unido Tão me dando arma Que é legal Meu mapa tá errado lá, deixa eu aumentar, pronto É, meus amigos, acho que essa aqui dá pra gente virar a partida ainda, hein Meus amigos que estão me dando arma Pera aí que eu vou jacar um momento aqui E os caras lá tão precisando tomar tirinho na cara Amigo, eu vou dando um passinho aqui pra não fazer barulho Matei um aqui já, um tiro, um tiro basta Uma bala basta, rapaziada, vambora Vou pegar sacada dele aqui, ó, a Kakamo A Kakamo que antigamente, pô, você é louco, mano Era mídia demais você ter uma Kakamo, sério Hum, tentei dar tapinha Não pegou aquela mira toda que eu queria Aqui eu vou arriscar de novo, galera Tão me dando espaço, ó, aqui já tem dois O que eu vou fazer aqui, ó Isso aqui eu inventei ontem Você banga uma alta, o cara vai falar, putz, você banga... Oxi, matou, matou todo mundo Oxi, mas mataram geral Sobrou um vivo só do outro lado Mano, esse aqui não vai ganhar, hein Esse aqui não vai ganhar, tô consciente, filho Mano, os caras não vão lá de novo Eu acho que meio improvável O que eu vou arriscar que eles vão fazer Que eles vão vimber aqui Então eu vou correr meio Trocar muito tiro Os dois que veio morreu Vou avançar aqui de copo Porque se alguém abrir eu tinha uma... 99 eu acho, tá? No peito Não foi Fui confiante pra dar mais um peitinho Achando que tinha dado 99 Aqui, ó A gente bota a mira no meio um pouquinho Porque se alguém sair vai tomar um tapa Ninguém saiu Vem aqui mirando bem Não tem segredo Aqui, ó Passou dois já Caraca, muito rápido Agressivo, place Que isso, mano? Caraca Caramba, tem uma ousadinha pra cima de nós Como se nós fôssemos lixos Será que em base de novo? Pode ter de camper Pode ter em qualquer lugar também Boa Pode estar no fundo do AI também Junto com o mano lá Tá lá, tá lá Fazer uma manguizinha? Não, precisa Aparentemente Temos um vencedor nessa partida Se eu morrer aqui Não é perder o jogo Bora Desafio meu aqui Caraca, meu time é agressivo, né? É só rush aqui É só rush Vai, vai, vai Vai, néf Vai, vai, vai Que eu tô com você Vai com você Tô contigo, tô contigo Tô contigo, tô contigo Vambora, vambora Tô com você Tô com você, irmão Tu é meu parceiro Me dá essa arma aí Vamos ver se ele é humilde Vamos ver se ele é humilde Ih, não é Não vai ter como Ele ser humilde Aqui, ó Parceiro, parceiro Valeu, valeu, rapaziada Que jogou comigo aí Vamos ver quantos pontos Que a gente tá ganhando A gente ganhou 38 pontos Vai ganhar mais 20% Então, tipo assim Quando acabar a ranqueada Se eu terminar agora aqui Provavelmente Eu já vou estar no ouro 4 Também tem esses pontos de honra, né? A gente, se eu não me engano Consegue trocar aqui, ó Vai juntando Quando chega 5 mil pontos de honra A gente consegue pegar Qualquer um desses itens aqui Permanente O que eu acho que mais vale a pena Pra mim pegar Seria a Evo Pra dar uma peladinha Ou a K47 Asgard Que também acho que é uma boa opção Vamos meter naquela marcha E let's bora De mais alguma coisa Rapaziada, eu vim aqui Pra pegar um desafio legal Me falaram Que é impossível jogar Grass Sniper Hoje em dia Porque você só Contra Sheetec Pá, não sei quanto E é impossível você jogar De AWM padrão Quando você volta a jogar o jogo Vamos ver quão difícil Tá jogar de AWM padrão Se tá dando pra jogar, né? Com ela, na real Ou não Vamos ver Vamos dar uma jogadinha aqui Pra ver De qual é que é Opa Aí não, né? Aí vai ficar muito difícil Então vamos aproveitar aqui A gente precisa de alguns minutos Pra completar ali o evento Vamos aproveitar Pra dar aquela jogadinha aqui E ver se tá dando certo Ó, eu vou abaixar um pouco o volume Vambora Mano Eu acho Que o segredo aqui Da galera também É entender um pouco Do respawn Pô, Vini Mas como assim? Você tem que saber Onde a galera vai nascer O porquê Quando Onde Entendeu? Onde você pode se posicionar Pra não morrer Pra um cara Que tá nascendo agora Com respawn protection Entendeu? Essas coisas são muito importantes Quando você tá jogando uma Grécia Você quer pegar boas eliminações Arraguetsa Aí quero que a gente já venha aqui pra ponte Tá ligado? A gente olha pros dois ladinhos aqui Ó Sempre vai ter alguém de bobeira Em algum lugar aqui Não é possível E tamo bem, mano Não vou falar que é fácil A gente tem ali a A desvantagem Igual o cara jogando de Sheetak Ele vai errar um tiro Ele já vai acertar outro tiro Muito rápido Ok Nós não conseguimos varar 100% nas caixas E eles tem essa vantagem Jogando tanto de Bart Quanto de Sheetak Existe essa disparidade Mano, eu não sei vocês Mas antigamente Eu gostava muito Eu nunca fui um sniper de ofício Eu acerto os meus tirinhos Jogo até legal Mas eu não sou um sniper Né, mano? Agora, o meu time competitivo Eu até puxo o sniper Mas não jogo com ela Legal Double Tem um cara na minha direita Um na minha esquerda Se esconde daqui Vamos pra lá Vem pra cá Molejo Tem que ter molejo Igual eu expliquei pra vocês antes Cada um por si Também é molejo Saber se esconder E trocar com a pessoa certa Na hora certa Ah, mas o cara subiu na minha cabeça Aí ficou difícil Oxi Cara, não lembro Quanto tempo de partida foi Mas a gente teve Uma média de kill maneira Conseguimos pegar Várias killzinhas Da hora Me deu vontade Até de fazer um dia Gravando uma aqui Full Sheetakzão Focado 12 minutos Pra ver quantos kill Que eu tô conseguindo fazer Hoje em dia Sai da frente Cai pro canto Que é o bonde do Baciano Esqueça tudo Multi kill Unbelievable Ultra kill Uncrankable Is that all? Vai tá monstro, hein, mano Vai tá com molho Tá ligado? A gente vai conseguir fazer aqui Não sei quantos minutos A gente jogou Mas a gente chegou lá no topo, filho Mano, eu tô acertando Muito tiro sem mira, cara Isso também tá Tá ligado? Ó, independente da arma Que eu ganhar, galera Acabando aqui essa partida Eu acho que a gente Talvez Na verdade eu não sei Quantos pontos que faltavam Tô na dúvida agora Se a gente tiver completado O evento Independente da arma Que eu ganhar Independente Anota bem Eu vou usar ela Numa partida E vamos ver quantos Que a gente vai conseguir fazer Pra, né, uma boas-vindas, né Tô torcendo pra que não seja baixa Mas ao mesmo tempo Eu tenho plena certeza Que vai ser ela Vamos ver agora aqui Faltou oito pontos Vamos ter que ir pra mais uma partidinha Uma partidinha rápida Eu vou ver alguma coisa pra jogar E a gente já volta Falei que ia ser uma partidinha rápida, né Mas vamos analisar bem Entramos aqui numa partida Tá oito a zero Se eu jogar muito Acredito que a gente vai virar o jogo Double killzinho Ah, triple killzinho Quatro ca... Ah, que isso Não, 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 não Qual é a chance dos caras falarem que eu sou cheatado, hein Olha lá, já começaram Já ativou Já foi muitas eliminações E muito rápido, família Aí não tem o que fazer, pô Aí os caras vão falar Olha lá, começou Ele tá cheatado, papai Vamos lá Cinco kills Cinco UHS Seis tiros Sei lá quantos foi Foi absurdo Se ninguém pegar meu fuzil ali Eu vou matar muito Ou não Ou já posso tomar um tiro aqui agora E já acabar com a minha brincadeira Entendeu O cara já começou os reporting Vou esperar os caras vindo aqui de trás Porque aqui vai vir mais um bondão Tá ligado Olha lá, já tá chegando Vamos tentar matar uns dois aqui E deixar pro time resolver depois Nossa Aí não O cara vem me grudando com uma arminha Uma arminha piruzinha Vai, toma essa garanda no pé aí Vai ficar suave Porque eu não tô de brinquedo hoje Irmão, tem que olhar as costas nossas Tá ligado É nóis dois contra o mundo agora Ai, Vinizeira Você está apelando Vinizeira Você está apelando muito É o Vini Malvadeza Que isso Essa aqui E aí, irmão O que a gente vai fazer Decide aí já Tá ligado Que respeitável Mano, que absurdo Você vai pegar alguém passando aqui Será que dá? Será que já passaram? Já passaram? Já estou trocando cheiro Com o meu time aqui na esquerda Aqui já Boa Será que tem mais alguém aqui, mano? Só um vivo Meio atinha Já levou dois lá nas costas Aqui a gente está numa situação Difícil, não Situação tranquila 3v1 Levei já pra nós Pegaram meu fuzil Eu vou com outro fuzil Que eu acho que vou conseguir matar Com um tiro na cara Não lembro se a M60 mata Acho que não Mas ela é boa Passou um aqui já Aí sim, hein? Aí sim, hein, mano? Aí não, hein? Aí não, hein? Não veio com tanta sorte Esse fuzil Não veio com tanta sorte Não adiantou muito Tá ligado, rapaziada? Não foi daquela qualidade toda Aquela disciplina Mas vamos ver o que dá ainda Pra nós ir no próximo round Ou se não dá Ou se dá Agora a gente vai conseguir pegar Logo de primeira Pegamos já a casinha Vou pegar essa granadinha Vou tabelar E vou ruxar com tudo Pra cima deles Já vim Já vim, já vim Já vim que nem um monstro Já vim que nem um monstro Quem ficar no caminho Vai morrer Mais um, mais um Matar ele Boa! É nóis, time Vamos! Moleque, não vai virar Esse jogo, filho Anota o que eu estou falando Pra você aqui Vamos buscar a virada do game Pegou minha cara Tudo bem, tudo bem Vamos de M4 Vamos de M4, família O bagulho é que a gente Conseguiu um armamento Vamos de M60 Eu acho que em M60 A gente consegue dar Aquela aplicadinha Aplica ou não aplica, Vinizinho? Aplica ou não aplica? Aplica ou não aplica? Aplica com certeza De M60 De M12 De AK De tudo Esqueça Aqui é o time da virada Vamos nessa, time! Nossa Aqui o cara me deu um HS Sabe nem o que fez, hein? Aqui eu tomei o verdadeiro HS Cagado, né? Que a gente fala Pá, pum, pé, pum Vamos nessa Vamos nessa, rapaziada Vamos nessa Vamos nessa Tamo bem Mano, 9x7 Era 8x0 pros caras 8x0 pros caras Inacreditável A virada tá chegando Eu tô feliz, mano De verdade Vamos ver se sobrou uma casinha pra mim Não sobrou Não sobrou M4 Opa, o cara jogou AK E pegou MXM8 Caraca, raiz Mano, aqui nós vamos fazer o seguinte Vamos acelerar Os caras deu espaço Cara, eu já olhei o camper Não tem ninguém Vou dar um tirinho aqui, ó Beleza Onde ia aparecer cara A gente vai dar um tirinho Não tem Os caras dominaram tudo Do outro lado lá, ó Isso aí, time Já vai botando na cara deles Eu vou abrir mira aqui Só no bugzinho de passo Que boladão, ó Respeitando ninguém, mano Tem que ir pra cima, família Já dei tiro lá naquele cara lá Já tomou 90, se pá Ai, granada pegou sem querer Ah, deixa aqui pra mim, mano Mano, olha essa arma aqui, mano Presta atenção Saiu a nova skin dela, né A girassol Eu não joguei ainda com ela Não sei se é boa Se tá melhor, se tá pior Mas eu lembro que na época Tipo, dormi e pouco lá, filha Mas usava essa arma aqui Como se ela fosse a melhor arma do mundo Vamos ver se ela tá dando um tirinho na cara Aqui ainda ou não K2, K2, K2 Tinha K1A, AK2 Eram várias arminhas assim Que dava pra gente dar aquela brincada 60, vai Só aquele tirinho na cara Olha isso, galera Vamos virar a partida, mano Eu vou matar, hein, mano Vou abrir aqui de boladão Quero matar alguém de pedo 28 Vou dar dois tiros no peito do cara E vou matar ele de pedo 28 Na verdade, vamos pra cima de pistola Objetivo concluído Partida virada com sucesso Os caras me xingaram Me chamaram de cheater Olha tudo quanto é coisa aqui Mas tamo aqui Vamos ver se a gente concluiu o evento Vamos lá Semana 4 160 pontos Bateu uma salva de palma aqui pro profissional Mano, antes de resgatar o prêmio feliz na cozinha Deu um strafe Deu uma mordinha no bolinho de cenoura Sério, louco, rapaziada Bolo de cenoura, arroz doce, canjico Tá tendo tudo aqui hoje Nesse friozinho Uma canjiquinha doce, quentinha Um arrozinho doce, quentinho Sério, louco, mano Vamos resgatar aqui já Primeiro a gente resgatou a borda Muito obrigado pela sua borda Sai fora Resgatamos aqui também a Granada 12 anos Resgatamos aqui o Dog Carnaval Que é a QBZ Variante da VIP Então é muito forte também Vai entrar pra nossa coleçãozinha De armas permanentes e fofas E aqui ela Caixa de celebração de 12 anos Meus amigos Você que está aí Você acha que eu tenho uma chance Pelo menos A chance mínima assim De estar conseguindo ganhar a Skylight Eu tenho certeza que não Coração batendo Vamos aqui Caixa de celebração de 12 anos Por favor, venha Skylight Eu vou abrir o olho fechado Ou não Vou abrir o Leandro logo Vai Contar de chorar e morrer Nunca fiquei tão decepcionado De verdade Muito decepcionado eu estou Foda-se Eu podia ganhar a Skylight Galera Ia ser meta Eu ia usar ela demais Nessa conta aqui Infelizmente Eu não tive essa sorte Uma esperança de ganhar uma Sky E eu ganhei uma Byte Melhor do que nada Vamos jogar com ela Uma PDzinha E vamos acabar com o jogo Olha o modozinho que eu encontrei Vou testar ela aqui nesse modo Não sei se a gente vai usar muito ela Minha ênfase vai estar totalmente nas fugas Lembrando que quando você vai jogar o modo fuga Galera É interessante que você coloque Como primeira Na primeira slot de granada tua Uma Smoke Por que, Vini? Para fazer isso aqui Dá smoke o chão Já marota nos caras Já era, mano Olha aqui como é que você pode fazer Esquece tudo Aqui, ó Eu vou, mano Eu vou fugir umas 6 vezes aqui, mano Eu vou dar aula de fuga Para os manos entenderem Como que rola O que acontece Mas como pode Meu Deus Alguém pega esse cara Inacreditável Smoke aqui, boladão Tem que dar uns QS nos caras também, né? Também tem que matar Eu acho importante A eliminação acontecer Ah! Ela vai fazer o seguinte, ó Pega essa estratégia aqui, mano Mano, a bite não é feia, tá, galera? É uma variante de VIP Entendeu? A gente tem esse ponto forte dela Que, querendo ou não Ela é uma variante de VIP Então Ela não é tão ruim assim É uma bite boa Mas ela tem o seu ponto negativo Porque ela não pode ser transformada Em VIP, né? Ó, já smokei uma lá A gente precisa de mais smokes Eu vou tentar ignorar E tentar não trocar tiro Igual eu tô tentando trocar tiro Toda hora Mas é inacreditável Que não dá, né? Os caras querem trocar tiro comigo Então, né? Passa aqui bolado Sobe aqui E fuga Vamos tentar fazer essa rota Quando começar a ficar difícil De fazer essa rota Eu não vou mais pelo lado Eu vou subir Dando double jump ali Porque a gente sobe mais fácil Ou até mesmo Com um pulo só Já era E a gente vai fugir toda hora Fica aqui, ó Fugimos de novo Esqueça tudo Vou dar aula de fuga Pra esses caras aqui Entender como é que acontece São três minutos Eu não sei se a gente consegue ganhar Porque aparentemente Meu time não teve boas fugas Segurou bem a fuga Dos caras Antes de eu entrar Aqui a gente já finge Que vem pra cá Vem aqui Vem pra cá na direita Pela direita Mais difícil Precisa de mais smoke lá, mano Meu time tá smokando pouco, cara Vou ter que matar, mano Os caras tão apelando Não vai apelar também Como Ih, eu tô jogando sem óculos Agora que eu peguei a visão Ok, eu vou parar aqui, cara Vai, vou matar um ou dois Vai Jatei um Dois Ah, mano Tem que smoker, mano Smoker, pô Não é possível Meu time não smoker, mano Vamos enfiar na smoke No fiofas Eu vou matar Mas, pô Se não tiver smoke Não tem o que fazer Inacreditável Smoker Time, tem que smoker, mano Taca smoke, cara Pra cima desses caras Se não tiver muito smoke Eu fujo quantas vezes Vocês quiserem Mas tem que ter smoke Entendeu? Não tem como fugir Se não tiver ela Vamos, time Eu vou matando os caras E vocês vão fugindo Olha que legal Divertido Divertido Vamos Matei um monte E fugi ainda, mano Isso aqui é o maior exemplo De perseverança De vontade De vontade de vencer Pô, os caras devem ter tido Sei lá, dez minutos pra fugir A gente teve cinco chorando Caraca, fugi com seis de vida, mano Eu já tô com cinco fugas Eu acho, cara Não tem o que fazer nice, né Tipo, pelo tempo Não tem como a gente ganhar Mas vamos tentar dar uma aula aí Fugir mais um pouco Tô vendo tudo na smoke ali, cara É um péssimo lugar Pro cara se posicionar Achando que ninguém vai ver ele E vamos lá Mais uma fuga concluída Com nós aqui, ó Seis fuguinhas já, mano Sem dificuldade Se não tivesse mais tempo Dava pra ganhar Eu ia fugir todas as que faltavam Valeu, 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 valeu Foi bom Galera, decidi tentar a sorte aqui E abrir essas 21 caixas polar que eu tenho Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar alguma coisa Geralmente eu deixo pra abrir nas lives Que eu faço da Nina e tal Mas eu decidi abrir hoje aqui com vocês Vamos ver se a gente consegue fazer a boa Ou não Vou dar duas pauladas de 10 Se der pra ganhar, a gente vai ganhar Eu imagino que, tipo Seja de 1 ou de 10, mano Se for pra tu ganhar, tu vai ganhar Vamos! É ela! É ela! A K-103, mano É isso, pô Valeu, se for pra ganhar A gente vai ganhar Dano de 10 Dano de 1 De 2 Não interessa, meu parceiro Vamos já transferir ela pro baú Vamos equipar E vamos jogar uma agora De A K-103 E de Baitzona Mambana, né Rapaziada, vamos lá A K-103 Ela é igual a K Vai dar um tiro na cara E vai matar Inclusive, quando você joga Um arranqueado Você é um main AK E os caras ficam banindo A K-47 na arranque O que você pode fazer? A K-103 na sétima bag Na sexta, na quarta Sei lá, em qual Tu quer deixar E usa ela também Atou que tava mexendo aqui Tem um cara lá no quadrado Ah Embaixo tem um também Tem que decidir agora Quem que eu mato primeiro Quem que eu mato segunda E como eu falei pra vocês A K-103 é tapinha, pai É tirinho na cara Bem calculado Tranquilo e calmo Como um grilo, amigo Deixa eu ver Onde que seria legal Pra gente trocar um tiro Acho que é aqui Se liga Se vim quatro caras aqui E eu consegui dar quatro tiros Ajustadinho É quatro kills Vamos ver se vem alguém Como eu falei Se viesse quatro Eu ia matar quatro Mas só veio um Então acabou com a minha graça De matar mais de um Opa Me deu o tiro de dentro da base E me chamou pra trocar tiro Eu mesmo vejo Eu vejo como um convite Eu vejo como um convite Tá ligado, rapaziada? O pai gosta de botar na cara, meu Arriba Que bom, moleque Você é louco Mano, aqui é um respawn maneiro Pra você fazer um rush fundo Tá, rapaziada? Você vem por aqui Ninguém vai te ver lá da base Tem que ser naquele exato lugar Que eu nasci Ou pelo menos de frente Com a janela Acabou Aqui a gente vai chegar na surpresa Na frente dos caras aqui do fundo E aí morre pra eles Amor, guys Levei um Levei dois Ah, e tinha mais um embaixo Que eu não vi Mano, pegamos o mesmo respawn aqui Eu vou tentar fazer de novo O mesmo rush Na verdade enganei você Vou fazer o outro rush Que também é muito forte Se pegar aquele respawn ali Nossa, mas eu não vejo nada Na smoke, família Aí é um pecado pra mim Matei dois Que deu pra matar Tem o terceiro Me escondi, né? Sou bobo Morreu o terceiro sozinho Pra alguém Mano Smoke é um bagulho Que é difícil, cara É boa É legal Mas quando você não enxerga Não é legal Ah, mudou de arma Corre Não deu tempo Aqui já sabe, né, família Faltou as smoke, galera Tirei smoke da bag Pra jogar o outro mod Coloquei ela na bag da barret Inclusive vou puxar a barret Proximo rush, né? Falei que ia dar uma jogadinha com ela Nem joguei com ela Aqui, ó Eu vou ignorar ele, tá, rapaziada? Vamos atacar uma bang Vamos passar direto pra cá A gente fica os caras de costas Aqui pra nós Onde será que os caras rusharam? Vamos lá aqui Tem um dentro da base Que eu escutei um tirinho Ele deu um tirinho de copo Um pouco antes de eu ir pro fundo Boa Vamos lá, rapaziada Tá dando bom Porque agora a gente vai pegar A barretzinha que eu falei pra vocês Aqui agora Eu tô só com a smoke Não tem como mais nada Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar pique fundo Subindo aqui, ó Pega Arriba Pegou no ferro Legal, legal Ainda tem uma chance Da gente pegar o cara Que vai passar aqui Ué, mano Não tô matando ninguém Com essa arma aqui, véi Matei o primeiro Errei o segundo Matei outro Errei o terceiro Mas eu vou matar ele também, tá, rapaziada? Ele vai pular, ó Eu vou matar o quarto Não! Vamos tentar fazer aqui umas 15 anos Nossa, a sua round de baixo Foi legal Matei três Mas foi muito ruim, mano Ao mesmo tempo Vamos ver se a gente pega alguém passando aqui, ó Ô, tira esse bundão na minha cara Tá maluco? É isso aqui que nós queremos Ruxizinho de alp, né De barretz Pá Tira e porrada Pou Mano, eu tô indo pra cima dos caras Vamos pra base deles Essa equota nossa tá parada Né? Vamos ter que buscar, então Tentar achar mais caras pra matar aqui Tentar ganhar um round a round Pouco a pouco Tempo por tempo Tem o cara nas minhas costas aqui agora Vamos ver se a gente consegue pegar alguém aqui mais Opa! Era do time aqui, mano? Fiquei na dúvida agora, hein, rapaziada Não prestei atenção direito Mano, esses caras estão na nossa C4 lá, mano É... Com certeza E agora só tem que saber onde tá o outro Ai Mano, eu escutei um passo Mas eu olhei pra trás e era tarde E olha a Scar que ele tá A Scar que a gente queria ganhar no lugar dessa barra E tinha aqui O cara me matou e saiu Mandou... Mateu... É... Caraca, o cara me matou Falou que ficou feliz e quitou É isso O objetivo dele está completo Era isso Ele só queria uma kill em cima de mim E sair fora Opa! Eu tava seguindo os passos certos Ele tá por aqui Acabei de matar um cara do time E correu pra cá Pra algum lugar Achei Nós vamos pegar a barra A gente... A gente vai full direita Mas full direita mesmo aqui, ó Nós vamos ali, ó Quase aqui nessa caixa Vamos cravar aqui E... Tentar matar os caras ruchando Porque eles jogaram agressivo esse round O que vai impedir ele de jogar outro round agressivo? Peraí que tá faltando aquela disciplina de acertar um tiro, né? Também Tô na dúvida agora se eu abro pro cara de baixo Pro cara de cima Esperar um pouco Nossa senhora Que isso, velho Mas eu tô péssimo com essa barret aqui, mano Eu tô horrível com essa barret Eu não tô péssimo Olha isso, mano! Como assim, velho? Meu Deus do céu! Alguém tira essa barret da minha mão Na moral, corta esse round aí Não! Esse round aqui nós ignora, tá? Não, não Tá bugado o jogo, pô Não, pode cortar não É sério Pode cortar mesmo De verdade Bora de novo, rapaziada Fundo B aqui de barretzinha Vamos ver se a gente consegue pegar alguém lá em cima Tem um cara que tá ficando lá em cima de sniper Vamos ver se ele tá lá Matei ele embaixo agora Eu acho que aqui não vai ter mais ninguém, não Base Moleque, esse cara veio muito rápido, mano Caraca Eu vou puxar minha K-103 de volta Tô legal de sniper hoje, não Passa um Conec A Um meio trocando tiro Conec B se sair vai morrer também Ok, vou entrar meio Vou matar o cara da ponte de costas Se ele já não morreu Já morreu Mais dois rounds A gente ganha essa partida aqui Vou tentar fazer o mesmo rush O negócio aqui é que eu não tenho smoke Eu esqueci de equipar Mas o legal seria, galera Quando você vai fazer esse rush meio aqui Tacar uma smoke tabelada aqui Tá vendo? Só que eu vou fazer uma bang Só pra atrapalhar um pouco Se o cara estiver rushando rápido Pra mim trocar um tiro com ele mais sincero Bugando muito o passo Matando um meio Tô com um de vida Vou pegar, né? Tá bom, tá bom, tá bom Quatro caras vivos lá do outro time só Quatro caras vivos não, né? Quatro caras na partida, mano Não sei o que houve A galera resolveu que tá Então vai ficar um pouco mais assim Ah, que tradeista, cara Não é possível, mano Olha, dá um type Tem cinco caras vivos Nossa, o time já mandou um insight O time quer acabar O time quer trucidar O time quer a vitória rápida Vou ensinar vocês uma parada Vem aqui e já tá com uma bang Porque se tiver um up Ele não te mata Ele vai ficar cego Lembrando que o cara tava rushando o corredor Granada no pé dele E já vamos bolado agora Olha lá Já é ataque corredor Vai morrer O outro cara vai morrer também Pro meu time Não, vai morrer pra mim mesmo Porque eu tô já caçando Trembolado, rushando Tô nem ligando pra ninguém E outro Vou abrir pra base Se tiver base Vou tentar dar um tirinho Um tirinho, vai Um tirinho Ah Vou na faca Ah Deixa eu pegar ele na faca E agora? Esse cara aqui E o outro que tá vivo Marcha na boneca Trinta e sete kills Maneiro A caça de três aqui, ó Muito boa, cara Vou deixar vocês decidirem aí nos comentários Se eu uso esses tickets grátis Pra tentar ganhar alguma arma Dessa caixa de girassol Que temos aqui ela A preciosíssima K2 girassol Olha isso Maravilha Então é isso, rapaziada A gente termina aqui O objetivo de hoje Eu falei que ia tentar pegar o major hoje Mas a gente focou muito mais Nas missões, nos eventos E acabou esquecendo de fazer XP Então no próximo vídeo Eu vou deixar um objetivo melhor ainda A gente vai pegar o major de ouro E de prata Não, vamos fazer o seguinte Os próximos dois, então Arregou Um eu vou pegar o major de ouro E vou dar uma adiantada Até lá na frente E o outro eu vou buscar o major de prata Trazer aquele zumbizinho Que a galera pede sempre Vini, cadê o zumbi parou? Não, eu vou trazer de novo E outra novidade boa Essa semana teremos aí pelo menos Anota bem o que eu tô falando pra você Um, dois, três, quatro vídeos Essa semana pra você Ah tá Vamos ter aí pelo menos uns dois Danilo Marechal E uns outros dois aí Com os outros quadros nossos Seja lá quadros de arma nostalgia Carma ruim Você vai escolher Manda no comentário Que eu já quero trazer Então é isso, rapaziada Já sabe, né? Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal e me fala Você ganhou a Skylight Ou a Byte Mamba? Eu já até aceito a resposta Você é sortudo? Ganhou a Sky Tá ligado, rapaziada? Já sabe, né? Valeu! Meu nome é Ben Sola Vendo pastel de queijo Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tchau, tchau